A CIDADE NO BRASIL Mas tudo bem quando se tem um propósito. Algo que você acredita ser maior. Como aquilo que levou o menino do interior a ousar um dia ser senador do seu estado. Acredite em você. Acredite no Amazonas. Acredite que com o seu voto você realmente pode ajudar a mudar. Vamos mostrar a força do Amazonense. Esse é o verdadeiro voto útil. Mostre a eles que quem manda aqui é você. Está na hora do Amazonense voltar a ter orgulho da sua gente. Voltar a vestir a camisa do Amazonense. A partir de agora é gritar. Se alguém vai ficar chateado, se vai adiantar ou não, não me interessa. O que me interessa é que eu vou estar aqui sempre. A defender sempre. De forma veemente o povo que me mandou pra cá. Pra dizer sempre a mesma coisa. É uma questão de justiça. Não é favor nenhum. É justiça prorrogada na Franca de Manaus. Amazônia 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 Am